Olá, meus amores do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Flores em Vida. Eu sou Luciane Fagundes e hoje, meus amores, eu quero mostrar para vocês umas plantinhas perfeitas que chegaram para mim aqui hoje. Aqui não é nem a caixa da felicidade, é a caixa de tudo, caixa das maravilhas. Vou colocar minha mão aqui na frente para não mostrar os nomes das pessoas. Olha só, chegou hoje, agora há pouco, acabei de abrir e quero compartilhar com vocês as maravilhas que chegaram para mim. Foram plantinhas lindas que chegaram para mim de brumadinho, de novo, da Rita e da Lili, que são minhas queridas, são minhas amigas do coração, na verdade, são minhas irmãs de outra mãe. Então, quero compartilhar com vocês aqui as plantinhas que elas me mandaram. Olha, meus amores, aqui são, eu ainda não plantei essa, são algumas agaves, acredito que agave polvo, que ela já tinha me mandado. Gente, não repara o barulho aí do carro que é meu marido aprontando. Ah, ele é um mecânico dos bons. Olha só que formosura. Aqui, eu coloquei, olha a mão, gente, não repara que isso aqui é a mão de quem mexe com planta assim, sem lupa, sem nada. E é o que eu gosto. Então, é assim que eu faço. Aqui são a Iônios, eu coloquei na plaquinha, ó, Iônios variados, que é aquele roxinho bem forte, com uma perfeição. E um outro formosinho aqui, não sei se é o Iônio São Paulo, não sei o que é, mas vamos aguardar ele crescer para ver. Aqui também tem, ó, o tapete persa, perfeitíssimo, lindo. Ela já me mandou uma vez e eu não consegui levar para frente. Aqui, colher de prata. Eu tinha apenas uma dessas colher de prata aqui, acho que é essa aqui. As outras de trás, ó, as outras de trás foi a Lili que me mandou. Essas perfeições aqui, que eram um sonho de consumo, é a estapelha Sininho, eu acredito que seja essa mais gordinha. E essa estapelha aqui é a amarela fedorentinha maravilhosa, mas que eu amo demais. Aqui, meus amores, tem uma seleção de belezuras que só deu as na calça. Essa daqui tem umas bordas toda rosada que eu tô encantada. Lembra um pouco a Pai Tente Frios, né? Mas eu não sei. Como eu não sei a identificação delas, eu coloquei aqui apenas variadas. Aí, quando crescer, eu vou descobrir. Vou descobrindo pouco a pouco. E as duas maravilhosas, que eram a... nem sei o que eu posso dizer dessas duas aqui. Foram as que eu deixei por último para mostrar para vocês. Olha que formosura. O macante. Sonho da minha vida. Não vou nem dizer que é sonho de consumo, é sonho da minha vida. Olha que formosura. Que planta mais linda. Chegou rapidamente. Ela postou na terça-feira, hoje é sábado, e já tá aqui comigo. E olha só. Ah, que coisa mais linda. Olha essa, gente. Quem de vocês aí adivinha que formosura é essa? Pois é, para vocês não ficarem... Ah, e aí, batendo cabeça, tentando descobrir, eu vou contar. É um bebê de mandala, gente. Coisa mais fofa. E assim são as minhas mudas perfeitas, maravilhosas, incríveis, que essas meninas incríveis e amadas e abençoadas mandaram para mim. Formosas demais. Não é verdade? Eu tô apaixonada e quis compartilhar com vocês essa alegria minha aqui com vocês, né? Porque a alegria de um se torna a alegria de todos quando se é compartilhada. Então, meus amores, o que vocês acharam das minhas meninas? Mandei algumas para elas também. E espero que elas também fiquem felizes, que elas fiquem contentes e felizes assim como eu. Porque eram plantinhas que eu ainda não tinha e tava, olha, louca querendo e tava difícil de conseguir. Mesmo porque essas duas aqui ainda tá custando os olhos da cara, gente. Plantinhas caríssimas. Mas agora eu tenho. Graças a Deus, espero que eu consiga levar todas pra frente. Fazer render, fazer multiplicar. E na sequência eu vou mostrando aí pra vocês o crescimento e evolução dessas meninas, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe. Venha fazer parte da família Flores em Vida. E um beijo a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos!